E aí pessoal, beleza? Meu nome é Tassius Limbo Hoje eu trouxe uma música muito legal De uma banda do Mr. Big O nome dela é Daddy, Brother, Lover and Little Boy Essa música é do Mr. Big Uma banda que eu gosto muito E com guitarrista excepcional Que é o Paul Gilbert E que dá uma aula, cara Esse álbum é muito bom Não só esse, né? Como todos os álbuns da discografia Como uma guitarra precisa se portar Dentro de um Power Trio, cara A guitarra tem uma função Determinado estilo De textura Às vezes de algumas Como é que eu falo? Textura, alguma maquiagem Alguma coisa mais simples Que não tenha essa função De tanta De tamanho e responsabilidade Em relação a um Power Trio Onde a guitarra é responsável Pela boa parte das bases E riffs e preenchimento De regiões Em que você poderia Apoiar facilmente Num violão Num teclado Numa outra guitarra base Mas no Power Trio Você precisa preencher mais o som Trazer mais elementos graves E todas as partes Em que você percebe Que tá meio vazio Quando você percebe Um Power Trio Cabuloso Como Rush Como Pantera Como Extreme E entre outras bandas incríveis Você analisa e fala Pô, vai ter muita carne no som Parece que são Sei lá Dois bateras Quatro baixistas E três guitarristas tocando Então Isso faz diferença Você analisar o som E saber se portar Em relação ao som Também Se você encher de coisas Muitas vezes E preencher demais E fazer um monte de coisas Que outros músicos da banda Estão fazendo O som pode ficar embolado Meio Você pode prejudicar também Por isso que é importante Você escutar E saber o tipo de som Que você precisa tirar Dentro daquele Universo Que você tá Se propondo a tocar ali Aquela praia lá Bom Então é isso aí Vamos escutar a música Depois eu vou passando as partes Beleza? E aí E aí Tchau. 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 Bom, então como é que funcionou essa introdução aqui? Vamos lembrar que a gente está tentando ocupar e preencher os espaços vazios dados em relação à questão de ser um trio. Dada a questão de ser um trio. Então a gente precisa estar trabalhando melhor e preenchendo melhor o som. Vou dar um exemplo para a gente entender isso. Esse trecho aqui. Sem os graves e sem os ataques percussivos, o som fica bem vazio. O que poderia funcionar em determinados estilos musicais. Não este. Então a gente precisa estar preenchendo o som. O máximo possível que você consiga segurar graves, os acordes bem formados, o som percussivo bem controlado vai ajudar nessa função de ser um trio se você precisar de preencher mais os sons. Como a gente tinha falado anteriormente. Então olha só. Vamos passar aqui o primeiro trecho. Estou sempre abafando aqui os graves. E soltando aqui embaixo. Riff 2 Bom, como é que funcionou aqui? Engraçado porque eu escuto esse harmônico e eu não sei onde é que ele faz aqui estranho. Então eu estou vindo aqui e tocando aqui agora. Nem sempre eu consigo acertar. O segundo eu já escuto ele oitavado mesmo. Tocando isso por duas vezes a gente vai agora para a primeira parte da música. Bom, aqui nesse trecho é interessante a gente analisar. É que ele vem aqui, olha só. No finalzinho aqui. Adiantando um. No finalzinho aqui. Então a gente está fazendo aqui um trecho que tem uma pegada legal aqui. Quanto mais pegada você conseguir colocar aqui. Não desafinar, né? Mas colocar uma pegada e um vibrato mais agressivo. Já conseguiu um som bem legal para esse trecho aqui. Beleza? Bom, eu tive aqui alguns power chords. Mi, Fá, Fá, Ré e um sol. Então olha só. Nessa parte eu desci os dedos para pegar a quarta e a terça aqui. Volto para o Ré. Gosto dessa frase. Apesar de eu achar que só o baixo que faz. E aí nós vamos ter uma frase. E aqui eu gosto de terminar no power chord. Em seguida nós vamos ter uma frase de passagem. Eu gosto de fazer essa frase aqui paletando algumas notas. Ao invés de fazer tudo com ligados. Poderia paletar tudo. Mas eu escolho fazer alguns ligados. Depois a gente volta. Vamos tocar a música de novo. Repetir a introdução. Uma parte da introdução. Repetir a primeira parte. E o refrão sem nenhuma variação. Exceto na última frase. A gente vai colocar uma key alter aqui. Vai cair para a passagem. Ou seja. Um colocou uma cestina. Na verdade eu falei cestina. Mas é uma tecina. E aí a gente cai para a passagem. Precede o solo. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o solo. Vamos pegar aqui direitinho a transição para o solo. Então a gente vai ter um período de passagem aqui. Após essa frase aqui. Então como é que vai ser feito? A gente faz o mi. A gente está em fazer isso. Mas é porque no momento que eu faço aqui. Só que é o contrário. A gente escuta isso aqui. Eu posso fazer com a mão. Igual eu fiz aqui. Mas se você tiver um Floyd. Muito mais fácil. Depois disso a gente tem. Esse período. Esse trechinho aqui. É uma frase que é feita aqui na décima. Na vigésima primeira casa. No mi. A mesma coisa acontece aqui. 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 Mas esse trecho. Eu salto ele diferente. Eu faço assim. Vem com o dedo. Três. A ideia aqui, gente. Eu quero falar com vocês. Que eu sempre falo é. Modo Jason. Modo macaco. Vem no modo Jason. Vem por partes. Só aqui. E ativa o modo macaco. Para que? Para a gente ir descobrindo onde que tem os defeitos. Para a gente ir melhorando e sanando esses problemas com estudo. Depois a mesma coisa aqui. E em cima a mesma coisa. E em cima a mesma coisa. Terminando esse trecho a gente vai para o solo. Beleza. Em seguida a gente vai para o solo. Aqui a primeira parte. Eu vou dividir ela aqui. Esse primeiro trecho. Em algumas partes. Para a gente poder trabalhar o solo com partes. E a gente poder ir. Igual o modo Jason mesmo. Vai por partes e vai repetindo esses trechos. Para a gente ter o modo macaco. Repetindo. Para a gente poder ter uma boa memorização. E boa fluência das partes que a gente está pegando. Essa é a primeira frase. Vamos ver ela um pouco mais devagar. E vamos pegar apenas um pequeno trechinho. Cara é legal você pegar esse trechinho. Devagarzinho mesmo. Você vai aumentando a velocidade de acordo com o tempo. Isso aqui é legal. Beleza. Próxima parte. A gente vai ter um salto depois disso. Depois para finalizar eu tenho um arpejo. De Mi menor. E aqui eu estou usando o sweep. Tá? Faço um pulo off. Cima, cima. Baixo, baixo. E cima. Próximo trecho. Um trechão, né? Mas vamos dividir por partes. Agora vamos dividir por partes que a gente está fazendo. Eu vou pegar um pequeno trecho. Fazendo assim, gente, eu consigo limpar várias vezes o pequeno trechinho devagarzinho. E eu posso escolher a técnica que eu vou usar. Exemplo aqui. Eu posso usar o sweep. Aqui, pera só. Com duas técnicas diferentes, né? Próximo trecho. Mesma coisa. Pega um pequeno trechinho. Último trechinho agora. Aqui eu acho legal essa parte aqui. Porque tem que mudar bem na sincronia mesmo. Não pode atrasar. Poder usar o sweep aqui tranquilamente. Ficaria legal também. Então, terminando o solo dessa forma. Agora eu vou tocar tudo devagar. Vamos lá? Beleza. Depois disso, gente, a gente vai ter um trecho bem legal. Em que nós vamos simular o que ele usa. Ele usa uma furadeira, cara. Coloca lá uma espécie de filtro, não sei o que é que é aquilo. Tipo uma palheta, assim. E ela raspa um rapidaço. E ela raspa uma espécie de filtro, não sei o que é aquilo 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 que é Então, a ideia é que a gente pode trabalhar esse trecho Treinando essa palhetada E ela precisa ficar assim Contínua, mesmo que seja devagar A gente vai fazer ela de forma contínua, sem mascar nada E aí eu posso pensar nisso por compasso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você viu que eu estou martelando o 1, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O certo, então, se a gente for pegar aqui Ele faz assim, ó Escuta a melodia Mas a gente tem que lembrar que ele está fazendo isso com uma forradeira, né? Ou seja, então como ele está usando essa forradeira Ela não tem uma ordem específica Ela roda rápido demais Então a gente vai simular isso Em vez de fazer no tempo certinho A gente vai palhetar o mais rápido possível Para simular essa forradeira Próxima melodia Vamos ver a melodia de novo Aqui ele ainda dá uma subida meio chorada Palhetando tudo Sacou que eu vim chorando? Depois ele faz isso aqui, ó Opa Palhetando O que eu fiz aqui, né? No finalzinho Eu usei alguns harmônicos Opa Para quê? Porque eu não tenho aquela alavanca E também eu não tenho um pedal de pitch Que ele usa também, né? Simulei isso Então, ó Vamos fazer esse trecho inteiro agora Um, dois, três E aí a gente continua Depois ali para a parte final Onde nós vamos ocorrer o refrão novamente Ok? Ok, vamos lá Eu vou te ver Bom, para finalizar aqui então, a gente vai ter esse trecho um pouco mais extenso e a base não vai mudar tanto. Veja que aí está a frase? Voltei. Aqui eu estou fazendo um harmônico que eu não tenho. Montei o acorde inteiro. É o último. Vai variar as quintas. Se eu quisesse fazer os power chords inteiros daria super certo. Então é isso. A música tem vários trechos, a gente vai tocar individualmente e vamos linkar esses trechos para que a gente possa fazer as partes ganharem vida. É muito legal a gente pegar as partes separadas e depois ir com o modo Jason juntar as partes novamente. Demorou? Então é isso aí. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, cola aí no canal, curte, entendeu? Se inscreva. Coisa que eu nunca falo na vida. E também me siga lá no Instagram. Lá no Instagram eu também parto. Lá no Instagram eu troco muita ideia, posto umas coisas legais que eu costumo tocar, coisas que eu costumo escutar. e é isso aí. As fotinhas também, eu jogando, Mario Kart, etc. Beleza? Então até a próxima. Tóxios Lima.